Ele, Tafarel! Vai partir, Cocu! Na perna esquerda! Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Tafarel! Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Em 1976, o escritor e biólogo Richard Dawkins cunhou pela primeira vez na história humana o termo meme em seu livro O Gene Egoísta. Essa expressão deriva da palavra grega mimema, que por sua vez significa algo imitado. Em sua obra, Dawkins utilizou o novo termo para descrever ideias, comportamentos ou estilos que se espalham culturalmente de pessoa para pessoa. Há exemplos do que os genes fazem na biologia. O que Dawkins não sabia, porém, é que sua criação seria usada décadas depois para sacanear o sinistro da fazenda do Brasil. Mas nós já vamos chegar lá. Durante as décadas de 1980 e 1990, a internet se resumia a um conceito estático e unidirecional. Já na virada do milênio, os websites funcionavam principalmente como vitrines digitais, oferecendo informações de maneira fixa e sem muita interação com o usuário. A comunicação era limitada a e-mails e fóruns de discussão, com poucos recursos para compartilhamento imediato de conteúdo multimídia. Não havia redes sociais como as conhecemos hoje. E a criação de conteúdo era restrita a poucos produtores, com a maioria dos usuários atuando apenas como consumidores passivos de informações. Essa estrutura, conhecida hoje como Internet 1.0, limitava o potencial de disseminação de ideias e a participação ativa dos usuários, em um contraste marcante com a dinâmica interativa e colaborativa da internet nos dias de hoje. Porém, tudo mudou quando o livre mercado começou a aquecer os empreendimentos nas redes, nos trazendo por consequência aquilo que conhecemos hoje como Internet 2.0. Na era dessa nova internet, os memes digitais começaram a ganhar muita força. As redes sociais se popularizaram, enquanto surgiam também plataformas de compartilhamento de textos e imagens, como o Reddit e o 4chan. Tudo isso transformou a internet em um terreno fértil para a proliferação de conteúdos descentralizados, onde os indivíduos tinham plena liberdade para criar, divulgar e consumir todo tipo de informação ou entretenimento. Nesse contexto, os memes digitais surgiram, rapidamente passando de simples imagens engraçadas para complexos meios de transmissão de ideias e críticas sociais, muitas vezes viralizando em questão de horas. Essa nova forma de comunicação digital tornou possível a comunicação imediata entre diferentes pessoas em diferentes partes do mundo, que agora podiam compartilhar experiências e pontos de vista de maneira instantânea. Nesse cenário multicultural criado pelo ambiente da internet, os brasileiros se destacaram rapidamente como os maiores criadores e consumidores de memes do mundo. A forte influência americana, aliada à criatividade e o senso de humor do povo brasileiro, transformaram os memes em uma verdadeira ferramenta de expressão cultural e política. De questões sociais a eventos esportivos, passando por temas políticos e econômicos, os memes se tornaram uma maneira popular de comentar e criticar o cotidiano. Acredite ou não, os brasileiros protagonizaram e venceram a primeira guerra memeal da história humana, com todo respeito aos nossos espectadores portugueses, o lado derrotado nessa história. E de maneira bastante inusitada, no momento em que a economia brasileira se transforma em uma verdadeira tragédia, em que os brasileiros escolhem rir para não chorar, o nosso amado sinistro da fazenda, Fernando Tachá, digo, Fernando Haddad, se tornou o alvo preferido dos memes brasileiros. Não se trata de uma mera tendência, estamos falando de uma verdadeira tempestade de memes descentralizados e distribuídos. O tema, é claro, não poderia ser outro. Uns constantes e exorbitantes aumentos na carga tributária brasileira, anunciados desde o primeiro dia do governo do amor. O referido sinistro da fazenda tornou-se alvo de memes e piadas em um nível e intensidade tão altos quanto a citada carga tributária brasileira, o que é bem merecido, diga-se de passagem. Desde o início do mandato de seu chefe, Haddad tem sido o rosto de uma série de medidas fiscais que buscam aumentar a arrecadação estatal, algo que tem gerado críticas entre a população em geral e também tem sido combustível para a criatividade dos internautas. Enquanto a reação popular é obviamente negativa, muitos esquerdinhas da internet seguem firmes defendendo as medidas arrecadatórias do governo ou simplesmente passando pano para essa estratégia. Esses defensores argumentam que os aumentos são fundamentais para o equilíbrio econômico e a manutenção dos serviços públicos essenciais. Segundo essa gentalha, sem essas medidas, o governo enfrentaria dificuldades para financiar programas sociais e investimentos em infraestrutura. Para esses lambedores da bota estatal, os sacrifícios fiscais são o mal necessário para garantir a sustentabilidade financeira do país a longo prazo. Ao mesmo tempo, essa mesma esquerdalha tem denunciado, com base em porcaria nenhuma, que a criação e a disseminação dos memes seriam parte de uma campanha orquestrada e financiada pelas oposições ao governo Lula. Como se a extrema-direita ou os liberais, que mal sabem o que fazer após a perda de capital político das últimas eleições, tivessem capacidade e grana para financiar milhões de brasileiros. Ou, o absurdo dos absurdos, para negociar com as plataformas bilionárias, como Meta e Google, a fim de que o diabólico algoritmo levasse essa doutrinação memeal para dentro das telinhas do brasileiro médio. Não estamos de sacanagem, isso é verdade. A esquerda midiática brasileira está tentando emplacar essa ideia. Eles alegam que a oposição estaria utilizando táticas digitais para deslegitimar a gestão atual, a fim de desviar o foco dos benefícios de longo prazo que as novas políticas fiscais poderiam trazer. No entanto, até o momento, nenhuma prova a esse respeito foi apresentada. Enquanto isso, os memes continuam a se proliferar, refletindo a revolta generalizada da população. Porém, por mais que os criadores descentralizados de memes não percebam, eles já compreenderam, da forma correta, o maior problema do Estado. Uma recente pesquisa demonstrou que 77% dos brasileiros não apenas não querem mais impostos, eles querem que o governo gaste melhor o que já tem, porque os serviços ofertados pelo Estado são uma grande porcaria. Ou seja, 3 quartos dos brasileiros já são libertários. Eles só não perceberam isso ainda. Falta pouco, portanto, para o povo tupiniquim entender o que é necessário para fazer este país andar. Diante dos desafios econômicos atuais, a solução mais eficaz para resolver o déficit econômico do Brasil seria reduzir o tamanho do Estado, aumentar a liberdade econômica e enxugar os gastos públicos. Não apenas todo libertário sabe disso. O exemplo argentino tem nos ensinado isso em tempo real. A redução dos gastos estatais liberaria espaço fiscal e estimularia o crescimento econômico já no médio prazo. No entanto, é pouco provável que o governo adote essas medidas, dada a sua inclinação histórica para expandir o Estado com base nas estratégias econômicas estapafúrdias do marxismo. Só que essa tendência arrecadatória do governo petista traz em si outro grave problema. Uma vez que a teoria econômica representada pela curva de Laffer demonstra claramente que aumentar impostos pode ser contraproducente. Essa teoria foi desenvolvida pelo economista Arthur Laffer para ilustrar a relação entre a carga tributária e a receita fiscal total por parte de um governo. Essa ideia sugere que há um ponto ideal, ou ponto de Laffer, em que a taxa de impostos maximiza a arrecadação do governo. Se os impostos são aumentados além desse ponto, a receita começa a cair, pois os altos impostos desestimulam o trabalho, o investimento e a produção. Em outras palavras, uma carga tributária excessiva pode levar à evasão fiscal, redução da atividade econômica e, eventualmente, uma menor arrecadação. Vários exemplos históricos demonstram a validade da curva de Laffer. Durante o governo de Ronald Reagan, nos Estados Unidos da década de 1980, a redução significativa das alíquotas do imposto de renda estimulou o crescimento econômico. As receitas fiscais do governo aumentaram, contrariando a expectativa de que os cortes de impostos reduziriam a arrecadação. A economia americana experimentou um período de expansão com o aumento do emprego e da produção. Outro exemplo é a experiência da Irlanda nos anos 90 e 2000. O país reduziu drasticamente as taxas de impostos sobre as empresas, algo que atraiu uma onda de investimentos estrangeiros diretos, estimulou o crescimento econômico e aumentou significativamente as receitas fiscais. A economia irlandesa, apelidada de Tigre Celta, cresceu rapidamente, demonstrando, na prática, os pressupostos da curva de Laffer. Até no Brasil isso já foi observado quando, em 2022, o governo Bolsonaro cortou impostos e, ainda assim, conseguiu apresentar um superávit primário. A verdade, contudo, é que não somos apenas nós, os libertários, que percebemos esses problemas tributários com clareza. A enxurrada de memes que tem lançado a imagem pública do Fernando Haddad no lixo comprova a percepção generalizada por parte do povo brasileiro de que já temos impostos demais. Ninguém aguenta mais ser assaltado pelo governo, especialmente se levarmos em conta um monte de nada que esse governo faz com essa grana toda. Ninguém consegue mais ignorar a clara incapacidade do governo Lula de encontrar soluções econômicas e fiscais que não envolvam onerar ainda mais o cidadão brasileiro. Em vez de cortar gastos e liberar a economia para que o mercado resolva os desafios econômicos, a estratégia parece sempre recair sobre o aumento de impostos. Uma medida que, inevitavelmente, eleva o custo de vida de todos. O resultado é um fardo cada vez mais pesado sobre os ombros dos trabalhadores e empreendedores, sufocando a iniciativa privada e limitando as oportunidades de prosperidade econômica. E como para o povo brasileiro não restam muitas alternativas, a não ser rir, então a irreverência se torna o protesto mais adotado por esse povo sofrido. Editar cartazes de filmes para ridicularizar as políticas arrecadatórias do Fernando Haddad não demonstra apenas que o brasileiro já entendeu que imposto é roubo. Ressignificar memes antigos para adequá-los ao governo PT não demonstra apenas que o povo brasileiro está cansado do petismo. Isso tudo também demonstra que, na prática, o brasileiro está mesmo é de saco cheio do Estado em geral. Nós, os libertários, reconhecemos que o caminho para a prosperidade não passa por um governo cada vez mais intervencionista e oneroso, mas sim por um ambiente onde a liberdade econômica seja incentivada e os empreendedores possam prosperar sem a constante ameaça de novas taxações. Infelizmente, o atual governo não parece disposto a seguir esse caminho, deixando-nos com poucas opções dentro do sistema estatal. Portanto, resta-nos buscar alternativas fora desse sistema, para garantir nossa sobrevivência e prosperidade. Investir em novas formas de negócios, inovar e empreender em setores menos regulados e proteger nosso dinheiro do Estado são estratégias que podem nos permitir crescer e prosperar, apesar das adversidades impostas pela política econômica vigente. A chave está em encontrar maneiras de contornar as barreiras impostas pelo governo e, enquanto o Estado não desaba por completo, RIR continua sendo o melhor remédio para a doença estatal. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito, narrado e produzido por mim, Leafar do Leafarverso, com revisão de Quinta Essência. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.